A gente está resgatando o Miss, mas assim, em grande estilo, com o glamour que todo Miss merece. As meninas são lindas, nossos parceiros são maravilhosos, a imprensa aqui prestigiando o evento, então eu estou muito feliz. Eu esperava muito pela próxima Miss, já são 3, 4 anos que não tem Miss Alta Floresta, então assim, pra gente é novidade, a gente, aqui nós todos de Alta Floresta, né, estamos precisando de coisas novas, assim, então assim, a Flávia está de parabéns pelo evento que ela está proporcionando a todo mundo aqui. Isso me surpreende bastante. Primeiramente eu tinha visto somente por foto, né, e hoje aqui eu pude ver que a qualidade está lá em cima. São lindas as meninas e vai ser muito difícil para os girados, hein, está de qualidade lá em cima, são lindas mesmo. Agora a gente tem que ver lá na passarela, né, porque tem toda uma disputa, assim, na passarela, oratória, então a gente tem que avaliar isso também. A gente tem que avaliar isso também. E aí E aí